Gente, e a gasolina? O preço da gasolina deve seguir em alta até o final do ano, viu? Em Três Lagoas, a diferença nos poços de combustível, gente, do litro da gasolina pode chegar a R$ 1,00. Os preços da gasolina e do óleo diesel já estão nos maiores patamares de 2023 e devem subir mais até o final do ano. O litro da gasolina comercializado em Três Lagoas varia entre R$ 5,68 a R$ 6,79, o maior valor. Difícil mesmo é encontrar o combustível sendo comercializado com o mesmo preço, no débito e no crédito, como acontece em um poço de combustível da cidade. Na hora de abastecer, a dica é pesquisar. Hoje em dia está difícil, porque a diferença de gasolina aqui é pouco o preço, mas vale a pena pesquisar. Qualquer centavo hoje em dia faz muita diferença. E é bom os brasileiros prepararem porque até o final do ano deve ter reajuste no preço dos combustíveis. Isso porque as duas maiores potências fornecedoras do petróleo, a Arábia Saudita e também a Rússia, já anunciaram redução no fornecimento do combustível. O aperto na oferta do petróleo impacta diretamente nos preços. É a lei do mercado. Com menos produto disponível, o preço sobe. Até para quem anda de motocicleta, veículo motorizado mais econômico, na hora de abastecer, tem pesquisado e procurado combustível de qualidade, como faz a professora Emily Lima. Com certeza, tem que fazer uma pesquisa. Eu sempre abasteço nesse poço, nesse e um outro ali, que são os lugares mais baratos. Mas a diferença não é tão grande, não. Mesmo assim? Mesmo assim, é melhor ter um poço também, né, com gasolina confiável, etc. Se não, dá B.O. no carro também, já aconteceu comigo várias vezes. O PROCON de Três Lagoas percorreu no dia 26 de setembro 26 postos de combustíveis em Três Lagoas, pesquisando os preços praticados. O relatório traz o preço atualizado nas bombas, o acréscimo em caso de pagamento com cartão de crédito e débito. A gasolina comum sofre uma variação de preço que parte dos R$ 5,68, o menor valor, e vai até R$ 6,79, o litro mais caro. No etanol, tem uma diferença de R$ 1 entre o posto mais barato e o mais caro, tendo o valor de R$ 3,19, o mais em conta, e R$ 4,19, o mais caro. Já quem abastece com diesel comum e optar em abastecer no posto mais barato, vai economizar R$ 0,70 a cada litro, comparando com o preço mais caro. A pesquisa mostra uma diferença de preço sendo de R$ 6,19 o valor mais barato e R$ 6,89 o valor mais caro. Uma outra dica é sempre abastecer em um posto de confiança, como faz o mecânico Ronaldo Gomes. O segredo é abastecer com combustível de qualidade, principalmente, e abastecer em um posto de confiança.